Bom dia pessoal, bem vindo de volta ao canal de Raidwitzlon, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui deste lado está tudo ótimo. Hoje vamos dar mais uma voltinha, ver mais umas vistas bonitas, relaxar um bocadinho, aproveitar que não está a chover para dar uma volta com a moto também, para ver se ela aquece um bocadinho também. Também já faz uns dias que ela não anda, também faz bem para a manutenção, dar uma voltinha com ela. Apesar de estar assim um dia nem envelado, mesmo assim está a uma temperatura amena de 24 graus, é perfeito para vir dar um desresite. Não esticar muito, porque ela precisa de aquecer primeiro, está há uns dias parado. Deixá-la aquecer por ela, sem exagerar. Então pessoal, e vocês na nossa zona tem que conseguir andar de nota? A chuva temos que deixar de andar, né? Aqui não tem sido fácil todos os dias. Mas por isso sempre que dá, vou dar uma voltinha. São mesmo para espalhecer, e é mesmo para isso que a gente quer as notas. É para espalhecer. Pessoal, tenho que agradecer, vocês têm dado a ver bem os vídeos. A única coisa que não está a 100% é, vocês não ponham comentários, pá. Ponham comentários, eu respondo, façam perguntas, não há problemas não. Eu estou aqui para vos ajudar a responder também. E se eu não souber responder, vou à procura da resposta para vocês. Os comentários também são uma parte muito importante, porque ajudam muito a fazer a divulgação do vídeo. O algoritmo do YouTube leva isso muito em consideração. É os likes e é os comentários dos vídeos. Por isso pessoal, se puderem, comentem os vídeos, mesmo os vídeos antigos não tenham problemas. Vamos lá dar uma lista de ódio, um olá, um olá, um olá, um olá, um olá, um está tudo bem? Estou a gostar, não estou a gostar? Perguntem coisas. Então não se esqueçam também de vir à descrição, ver os links para vocês poderem comprar aqui pelo menos da ISTA 360, tanto câmaras como acessórios, tudo o que vocês precisarem da ISTA, e material oferta, quer dizer que não vou ter que vir à conta de escão diretamente, mas vou ter que vir à conta de acessórios oferecidos, por exemplo, na compra da câmara, tem película de exportação, tem barras, por isso, vão lá, além de verem ganharem alguma coisa gratuitamente, se for utilizar os meus códigos, ajudei o canal indiretamente com um pequeno feedback que a Insta nos manda para a gente. Como já devem saber, o mês que vem é a ECMA e Milão, não vou conseguir este ano, mas quero ver se, para o ano, talvez, consiga, consiga lá ir. É um ciclo que eu gostava de ajudar. E aí 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 A terra é uma terra muito escerta, empacada. Pode andar apanhar asetona. Já estamos mesmo no campo. Agora já são aldeias ingressam muito aqui. Estou a passar aqui no meio do mato. Mas espetáculo. Estou a passar aqui no meio do mato. 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 O que vocês acham desta estrada na aldeia? O que vocês acham desta? 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 O que vocês acham desta?